Em algum lugar muito distante, um certo alguém caminhava sem pressa. Quem pode ser? Sim, ele mesmo, o Papai Noel. Sofia. Olá, que vista linda, hein? Mas é hora de preparar o lanche. Este é o meu ajudante, o Farofa. Vem, amigão, apresse o passo. Estou faminto. Sofia. Vamos começar. Manteiga. Ai, e onde foi parar o açúcar? Duende danadinho. O que é isso? A mais nova edição do nosso jornal. Sofia. Que bela surpresa. Estão falando de você aqui. E com foto na capa e tudo. Uau. Fiquei curioso. Vamos ler o que tem escrito. Eu sei que vai para a escola com a sua mãe. Olha aqui a sua foto. Eu também adoro ir à piscina. Também escreveram que, às vezes, você não quer comer feijão no almoço. É verdade. Vai tentar melhorar, não é? Ok. Agora preciso voltar. Vou soltar o som. E... Mão na massa. Vejamos. Oh, saiu o resultado do concurso. Quer ver as pessoas que mais amam você? Reconhece. Mãe e pai. E... Família. Como é bom se sentir especial. Lembre-se de retribuir tanto carinho, tendo um grande abraço em quem ama. Ok. Vamos indo para outra sala. Quero procurar um livro que vai me ajudar a te conhecer melhor. E meu chocolate? Vem comigo. Hum. Eu lembro de ter visto esse livro por aqui. Onde lhe foi parar? Ó. Você encontrou o que eu buscava? Hum. São fotos de quando eu era pequenino. Que gracinha. Hehehe. É. Obrigado. Mas não era bem isso. Sofia. Acho que sei onde ele pode estar. Esta é a minha biblioteca. Aqui temos livros sobre todo o mundo. E este é o seu. O que será que tem escrito aqui? Sofia. Você já tem seis anos de idade. Ouvi dizer que adora nadar na piscina. Eu acho maravilhoso que você ame tanto seus pais. Eu também sei que você está sonhando com um brinquedo novo. Também encontrei um pedido especial para você. Lute pelos seus sonhos. E agora, o mais importante. Você se comportou bem? Que maravilha. Olha você aqui. Isso significa que está na lista de crianças bem comportadas. Parabéns. Oh. Carta para mim. Tentarei atender cada pedido. Espero que fique feliz. E o que mais vamos encontrar aqui? Hum. Oh. Que fumaça é essa? Não pode ser. Meus biscoitinhos. Queridos duendes. Está tudo pronto para a minha partida. Oh. Oi. Eita. Perfeito. Agora vamos ligar o trenó. Plim. Oh. Tudo certo. Estou quase pronto para mais uma volta ao mundo. Todos os presentes foram embalados. Só falta achar meu lanchinho. Sofia. Você viu o pote de biscoitos em algum lugar? Ah. Lembro que estava em cima da mesa. Depois sumiu. Ah. É preciso focar. Ainda tenho que conferir o endereço. Hum. Só um minutinho. Oh. É aqui onde você mora? Agora sei o caminho para chegar até aí. Avante. Pé na tábua. Pé na tábua. Pé na tábua. Ah. Não. Sofia. Hum. Ai, ai, ai. Será que eu peguei tudo? Ah. Não. Esqueci o seu presente. Mas calma. Tudo tem solução. Tive uma ideia. Sim, Salavim. Presentes esquecidos. Venham até mim. Isso, isso. Podem vir. Venham. Tudo resolvido. Tchau. Pronto. Os presentes estão todos aqui, mas... E meu lanchinho? Oh. Mas o que é isso? Oh. Um penetra. Ha, 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 ha. Estou salvo. Hi, hi, hi. Feliz Natal. Galerinha, se vocês gostaram, dê um like e se inscreve no canal, porque eu amei, porque o meu presente está vindo. Uhul. Beijinhos.